Olá, Cassiano me tem cua pelo Compom da Tese, imitando a voz de alguém que eu admiro. Não se preocupe, a gente já vai descobrir quem pode ser a voz que eu tô imitando. Tá, a gente, como sempre aqui no Compom da Tese, fazendo meio que o resumo, né, os pontos mais relevantes aí da semana. Aqui embaixo na descrição a gente tem o link das notícias pra quem quiser aprofundar. Tá, basicamente aqui, todas elas já, em geral, tirando coisa que aparece no meio do Compom da Tese, com uma demissão do CEO da Zemp na sexta-feira passada, a gente, em geral, já comentou, ou falou, ou abordou no Abertura de Mercado, ou nos Shorts e Reels, tá, mas de qualquer forma a gente tem aqui no final também a lista ali de podcasts que eu vi como mais relevante durante a semana, com vários assuntos diferentes. Então, coisa bem interessante no final e aí acaba não sendo abordado durante a semana, tá. A gente passa diretamente pras notícias ali, né, pro relevante, a gente tem o Copom mantendo os juros em 10,5%, tá atrasando aí a próxima possível redução. Eu digo atrasando porque não tem nenhum tipo de indicativo de que isso aqui é uma finalização pelos dados, o que tem na nota, o comunicado do Copom, outros 500, mas pelos dados, a gente ainda tem aí uma inflação em arrefecimento, a gente teve uma inflação com pontada no último, na última medição do IPCA muito pelo efeito pontual negativo no Rio Grande do Sul, pelo desastre, tá, pelo desastre natural, mas de qualquer forma ainda com continuidade ali de uma dinâmica de arrefecimento que pode vir a liberar e redução de juros. Então, me parece ali muito mais uma questão do Banco Central de se precaver e não acelerar o processo, dado que a gente tem aí um cenário menos agressivamente de arrefecimento de inflação e mais um tipo de arrefecimento paulatino, então muito mais de observar. O ponto importante aqui é bem relevante na decisão unânime, então por mais que o governo tente, aí não tem muito como culpar a escolha ali do Banco Central de manutenção da taxa dado que foi fruto ali dos nove votos do Copom, dos membros do Copom, sem divergência. Então, todos eles ali entraram em um acordo com base em efetiva avaliação técnica da coisa de que seria mais interessante a manutenção dos juros por esse momento. Eu vejo como bem possível a gente ter eventualmente aí no futuro próximo reduções, dado justamente a dinâmica mais positiva para arrefecimento inflacionário. Passando aos ativos que não estão no portfólio, a gente tem o TEC, o antigo Traders Club, está com uma venda por R$6 milhões da RI Prisma, que foi comprada por R$6,5 milhões em 2021, se não me engano, tentando estancar sangramento de caixa, a segunda venda que eles fazem nesse ano, se não me engano, a primeira mais para o começo do mês, só confirmar aqui, mas está na matéria de qualquer forma, não consigo ver aqui, mas é a segunda aparentemente. A gente tem eles também aprovando agrupamento das ações de 7 para 1, então assim, sempre bom lembrar que agrupamento não afeta a operação da empresa, então é basicamente ali, pura e simplesmente a junção dos papéis em menor quantidade, é dividir em menos pedaços o mesmo bolo, então nada que afete efetivamente a operação ou as posições de acionistas da operação. A gente não tem no portfólio, mas é bom lembrar sempre esse tipo de coisa. A Arias e a Soma, confirmando ali a incorporação, confirmando a fusão efetiva das operações, que passam a se chamar ASAS2154 e a partir de 1º de agosto passam a negociar com o ticker AZZA3, então ainda vai ter um aumento aqui de capital social e tal, não sei o que, mas daí tem que ver ali qual é a questão mesmo, mediante as novas ações, mas essa parte aí tem que, à medida que for chegando mais perto, tem que justamente ver ali qual é a questão, mas nada que eu veja como incômodo, problemático, nem nada disso. A COSAN contratando bancos nos Estados Unidos para o possível IPO da MUV, a parte ali de lubrificantes, e buscando ali um valuation na faixa de 12 bi para cima de reais, o que seria aí aproximadamente metade do valor de mercado da COSAN, o que obviamente se mostra bem positivo, dado que a operação não tem contribuição no EBITDA nesse nível de proporção, certo? Então claramente ali a oferta de um IPO com captação nos Estados Unidos, um mercado que está exuberante, como a gente comentou inúmeras vezes aqui, traz uma possibilidade ali de uma venda de parte da operação por um valor bem acima do que se conseguiria vagamente próximo aqui no Brasil, então acaba sendo positivo para a operação da COSAN, não tenho nenhum interesse na operação da MUV especificamente, se isso for feito para eles, bem positivo, é uma captação forte, a operação teria aí nos 12 bi, só para dar uma noção, aproximadamente 50% do valor de mercado da COSAN como um todo na avaliação ali só da MUV, sendo que a operação tem 70% da operação da MUV. Então assim, vejo como bem positivo a possibilidade de abrir lá fora, a XP fez o mesmo processo, se aproveitando ali de um momento mais positivo e exuberante de oferta de capital, de fluxo monetário no cenário, na Bolsa americana. Passando as ativas que a gente tem no portfólio, a gente tem a Justiça homologando a recuperação extrajudicial da Casa do Bahia, algo que a gente comentou, certo? Mandou aquela tentativa furada, fracassadíssima, de bloqueio às cucuias e liberou, justamente aprovou aquele, o reperfilamento da dívida, a renegociação do endividamento que coloca justamente a Casa do Bahia num direcionamento ali muito positivo de resolução completa da estrutura de capital na operação. Passando a Zemp, a gente tem ela assinando o contrato para direito de exploração de marca e desenvolvimento das operações da Starbucks aqui no Brasil. Lembrando, temos dois pedaços aí, certo? Essa parte é a parte do vínculo com a operação da Starbucks lá fora, que tem direito, que dá o direito de uso e exploração da marca, não envolve as lojas que estão aqui no Brasil, que é justamente a parte ali que está sendo feita no deal de discos com a South Rock. Uma coisa é o direito à utilização da marca, que é positiva e tal, mas é uma etapa do processo, o outro é como é que vai ficar a questão das lojas físicas já existentes aqui e a negociação ali com a South Rock, que justamente declarou a recuperação judicial da operação da Starbucks aqui no Brasil. Essa parte é uma outra parte que ainda está em andamento. Só para deixar claro aí que temos dois pedaços, isso daqui é bem positivo, é um andamento na direção de consolidação desse movimento, mas ainda não quer dizer, temos lojas abertas do South Rock no Brasil. E por último aqui, justamente falando da Zemp, a gente tem o novo CEO da Zemp, definido basicamente ali, o Mubadala, imprimindo por um novo CEO o modo que eles têm ali de gestão mais vinculados ao que eles veem como mais positivo. Parece que é um drive aqui forte para a expansão das operações, a gente já viu o movimento com o Starbucks, é possível que tenha mais. Então assim, não vejo como nada negativo a substituição ali do Ariel por um novo CEO, acho que já devia estar bem engatilhado daqui, ele é ex-McDonalds e por aí vai. Eu acho que assim, como eu falo que consistentemente não dá para avaliar com base no currículo, a gente tem que justamente ver o que ele vai fazer. Então acho que a gente vai ter alguma clareza maior, não vejo como problemático, parece estar bem direcionado, muito mais justamente como eu disse, o Mubadala imprimindo a dinâmica que eles querem na gestão, agora que eles são controladores da operação, e acho que a gente vai ter uma ideia melhor a hora que a gente tiver ali a teleconferência do segundo trimestre de 2024, que a gente deve justamente ter ele falando com os investidores, dando uma ideia melhor de uma dinâmica, um direcionamento e por aí vai. Passando aos podcasts, a gente começa com a entrevista do presidente Lula, uma ladainha sem noção, é sempre importante porque acaba dando um direcionamento de como está pensando o executivo, mas basicamente ali é uma sequência de besterol em verdades e a tentativa de jogar a culpa nos outros sem qualquer tipo de fundamentação. E aí eventualmente uma bola fora outra, aquela que ele chama o filho, a criança no ventre da mãe gerada por estupro de monstro, por estupro de monstro, então assim, é sempre relevante ter esse tipo de coisa, então é importante ver ali, mas basicamente é um conjunto de ladainha, muita bravata, combativo, nada, tiro no pé atrás de tiro no pé. A gente passa então para o Lauro Jardim, comentando para a CBN, aqui comentários sobre os burburinhos, mas basicamente o Galípolo continua na condição de favorito para assumir o Banco Central, aí comenta-se, já estamos começando com isso, porque claramente vão comentar, mas assim, a possibilidade do Mântega ser indicado ou o Lara Rezende ser indicado, blá blá blá, não sei o que, olha, não dá para dizer que não são possibilidades, a parte que não me deixa preocupado com isso é que se você tenta emplacar o Mântega no Banco Central, você vai ter um convulsionamento agressivo que faz com que você automaticamente perca a eleição de 2006, então assim, não vejo como, é o tipo de coisa que assim, se acontecer curto prazo incômodo, longo prazo acaba sendo positivo, porque não tem condição nenhuma de se reeleger se colocar o Mântega no Banco Central, ou o Lara Rezende, para deixar bem claro, e a outra opção é não fazer isso e aí justamente ter uma continuidade do status quo pra justamente evitar convulsionar a coisa como um todo. Então assim, não estou preocupado com a possibilidade, é uma possibilidade? Sempre é uma possibilidade, maluco tem pra tudo, certo? Ele está defendendo o ministro ali que está indiciado pela Polícia Federal, então assim, sempre é uma possibilidade, mas eu vejo o resultado final ali como não algo sustentável, certo? Se você agita demais agora, a sua capacidade de reeleição vai pro buraco, certo? E aí duvido que Tarcísio não venha a tentar e por aí vai, então assim, acho pouco provável, sempre é uma possibilidade, mas acho pouco provável. Então aparentemente a gente continua aí com o Galípulo alinhado aí pra assumir a presidência do Banco Central, lembrando que assim, fala-se muito como se essa fosse a relevância e não é, tá? Você tem ali todo o copom, voto de nove membros. Então a ideia toda que se cria, essa fábula toda como se o presidente do Banco Central fosse quem manda nos juros, não é assim que funciona. Então vai continuar tendo voto de nove indicados e blá blá blá, e se a gente tiver algum nível de desvio com base em conduta descasada na realidade, vai queimar a biografia de todos os envolvidos lá dentro, aí não sei até que ponto aquilo ali é interessante pra eles, e mais importante do que isso, você vai ter reflexo imediato na economia, que volta a reforçar, afeta diretamente a capacidade de reeleição. Então não é algo que provavelmente me preocupa, eu não vejo... A gente comentou mais ou menos na mesma direção, com todas as outras indicações que tiveram, foram de duas em duas, cada vez que indicar a galera fala, vai ao fim do mundo, eu falo, olha, me parece contra intuitivo, contra producente, contra o próprio benefício do governante ali, que claramente é populista, de indicar alguém que seja um maluco, mas vamos acompanhar e assustar, e assistir, tá? Assustar. CBN com a questão, comentando aqui, né, Vera Magalhães, a questão ali das decisões monocráticas, consistentes, do STF, no que tange desfazer passo a passo a Lava Jato, tá? Então, assim, é vergonhoso, livrando de pouco a pouco ali cada um deles, agora livrando João Santana e Mônica Moura de prova ali, por aí, vai, então assim, desmontando ponto a ponto Lava Jato, é Brasil, assim, até o passado é incerto, é simplesmente absurdo, ridículo e agora com base em decisão monocrática, outros com base em avaliação técnica sem nenhum sentido, então, é algo para assistir aqui, mas aqui dá um pouquinho mais de aprofundamento nesse assunto, tá? Na sequência, o PT, a expectativa do PT, né, com relação à nova presidente da Petrobras, tá? Também pelo CBN Política e uma análise ali, feita pela Malu Gaspar, tá? Da posse da nova presidente da Petrobras, basicamente ali colocando a indicação, uma análise da posse da nova presidente da Petrobras, Magda Chambriá, colocando ali uma... dando claramente uma indicação de alinhamento absoluto, tá? Com o que o governo espera, então frases como falando que a Petrobras vai ser usada para mover o PIB e por aí vai exatamente aquilo que a gente comenta aqui, 300 vezes não tem nenhuma novidade, certo? De... que a gente deve ter ali ela usada como braço de política pública e com a ideia que abre aspas aí desenvolvimentista, certo? Do governo como braço forte que movimenta a economia, que claramente dá errado, mas assim, não somos acionistas da Petrobras, não é um problema meu, esse serrolo, esse estresse não é meu. E foi avisado aqui inúmeras vezes, a gente vê mais recentemente ainda depois desse podcast aqui, o Lula falando do susto que ele tomou, com o dividendo que não pode ser tão alto e blá blá blá, aquela mesma lá daí. Novamente, é sempre botando a culpa nos outros, nos outros, tá? O ponto final aqui falando é do... aqui é uma explicação bem pequenininha, bem curtida de três minutos, já tem bastante aprofundamento sobre isso, mas basicamente ali da tentativa ali de suspensão, né? Agora eu já não sei mais como é que tá a situação, mas da suspensão que foi feita em Minas Gerais, na cidade de Minas Gerais, do livro O Menino Marrom, e isso daqui é claramente aquele esforço racista de bloquear coisas que promovam expansão do tema de diversidade, de inclusão racial e por aí vai. Por que eu digo isso? Porque os motivos que dão de... a desculpa fajuta que dão de motivação aqui pro livro não faz qualquer sentido, tá presente em trocentos outros livros que ninguém liga, o grande lance que esse livro aqui tem de diferente dos outros é a questão toda de inclusão, de amizade racial entre o menino pretinho, o menino branquinho e por aí vai, certo? Então, a gente não vê isso daqui poucas vezes, certo? Essa mesma coisa de dar desculpa e sua rapada pra poder tentar bloquear algo quando... você viu ali o lançamento do... e eu sempre que eu acompanho esse tipo de coisa, então assim, o bafafá que dá é sempre o mesmo, certo? Motivos diferentes. Pequena sereia negra? Ai, meu Deus do céu, eu não acredito que vão estragar a obra original da Pequena Sereia, vão ir contra o fato histórico de que toda a sereia era branca e blá blá blá, então assim, sempre... ou então o caso lá do... esse também foi impressionante, quando saiu Star Wars e um dos Stormtroopers, um dos Stormtroopers era negro, também atacaram o cara violentamente porque nunca ia ser aceito, de acordo com as normas do Império, o Império completamente fictício, nunca seria aceito o cara negro, e nos mais recentes agora, como viram que atacar historicamente um conto de... uma ficção científica não funciona, eles têm começado a atacar cada vez mais, não nesse caso aqui, no caso de seriado e por aí vai, eles têm começado a atacar cada vez mais a questão de... isso também acontece com LGBT e por aí vai, né, mas com o negro aqui é o segundo livro já, o outro ali foi o Avesso da Pele, alguma coisa assim, que foi atacado no mesmo princípio, ah, é uma questão com o sexo exposto, é uma questão com a violência exposta, aqui a violência que eles falam, as crianças falaram de fazer um pacto de sangue e na verdade fizeram uma pintinha de caneta azul na mão e fizeram assim, então assim, uau, meu Deus do céu, vai estimular a criança a pintar o dedo, vamos fazer aqui, porque bobear tenta bloquear aqui, ó, mas vai ser uau, meu Deus do céu, certo? E no caso ali de outros seriados mais recentes, a gente tem ali claramente a tentativa de emplacar isso com a... o roteiro é muito mal feito, ah, não sei o quê, e aí coloca a nota dos seriados e filmes que tem gente negra ou gente LGBT e blá blá blá, no pior do que filme trash slasher de terror, certo? Então assim, isso aqui é mais um movimento claramente racista com uma desculpa esfarrapada pra tentar bloquear... eu não sei muito bem o que estimula racismo, mas tá aí, certo? Então vale a pena dar uma olhada, isso aqui é só uma base ali do mínimo da informação, tem bastante informação sobre isso sendo publicado, eu não encontrei nada de maior tamanho que valesse a pena aqui, ficou um negócio muito... uma que publicaram hoje no assunto, achei que ficou um negócio muito emaranhado e pouco claro, mas se aparecer a gente tem aqui de novo mais aprofundamento sobre isso, especialmente do ponto de vista racial na semana que vem, tá? O Plano Real, Histórias Não Contadas, é um podcast novo, tá? Já tem o primeiro episódio com... Eduardo Baixa, talvez? Não lembro quem é o primeiro episódio, mas... Eduardo... Edmar Baixa, é. E fala aqui, conta, paulatinamente, ponto a ponto da história do Plano Real, acho que é bem interessante, é importante conhecer a história, especialmente num país onde governantes em geral ficam tentando reinventar o passado, inventando história que não faz sentido, pra tentar justamente amedrontar a população ou colocar elite contra pobre, por aí vai, etc, certo? Então aqui, eu não sei quem lembra, mas o primeiro governo Lula, a primeira coisa que ele falou, as primeiras coisas que ele falava é que ele recebeu uma herança maldita do governo Fernando Henrique, que aqui mostra claramente o oposto disso, certo? Então a gente tem aí uma aula de história aí que ajuda a grande parte das pessoas que não tinham... Eu era pequeno na época, então assim, imagino que bastante gente que acompanha o canal aqui também tivesse pouca idade e aqui a gente vê ali explicitado, ponto a ponto, contado pelos que participaram. Então acho bem interessante. A gente tem, passando agora pra parte mais light, né? What's your problem? Falando sobre a criação de uma segunda era atômica, tá? Creating a second atomic age. Basicamente ele comentando, é o que a gente já vem comentando aqui no canal algumas vezes, né? A questão da criação de reatores nucleares modulares de pequeno porte pra fabricação em massa, o que reduz o custo, melhora, reduz a capacidade de estrago caso você tenha qualquer tipo de problema e aqui ele explica o Yassir Arafat, explica justamente o que ele tá desenvolvendo e em que passo tá e como é que ele vê a dinâmica disso, bem interessante. O PBS News Hour falando sobre a proposta de cessar fogo comentada ali entre Hamas e Israel, tá? Isso daqui lá do começo da semana, então já tivemos vários desenvolvimentos depois disso. A gente tem, novamente aqui, mais uma questão racial. A gente tem um report também do PBS News Hour, um relatório, tá revelando você teve no final da guerra civil americana, de cessação, certo? Uma promessa do governo americano de doação de 40 acres pra famílias negras e tal, pra que eles pudessem começar a vida após a escravidão e isso daí, em grande parte, foi tido como uma promessa vazia, que nunca foi completada e não só isso, descobriu-se aqui através de vários documentos que você tinha, que em algum, em vários desses casos, você teve a doação desse terreno para algumas famílias, até 40 acres, não era 40 acres, explica não, tá? Mas até 40 acres e o governo americano indo lá e dando um jeito de tomar de volta e redistribuir entre famílias brancas, tá? Então aqui o nome é Report Reviews How Formerly Enslaved People Were Ousted From Land Received After Civil War. A gente tem, depois disso, e aí novamente aliviando, mais ou menos, dando o possível, Foundering, que é um podcast que fala justamente de fundadores de operações e tal, né? já cobriu Elon Musk, se não me engano, já cobriu uma galera aqui e agora tá falando do Sam Altman, da OpenAI e esse pedaço aqui, a segunda parte do Heaven and Hell, que é a parte 4 do episódio, fala ali, dá um resumão que mostra se você tá interessado ou não nesse assunto, mas basicamente dá um resumão do que ele fala e do que ele pratica, certo? Então tem toda a questão do Sam Altman dizendo que AI, inteligência artificial pra proteger o mundo e blá blá, e a relação que ele tem com a irmã dele, que não tem condições de se bancar. Ele, basicamente, mandou elas cucuias e toda essa discussão, assim, mas mostra da natureza humana, do que se prega e o que se faz, certo? Então a hipocrisia dentro do personagem é relevante compreender, porque é um personagem que vai ter claramente relevância, bastante relevância na vida de todo mundo no planeta com a evolução contínua de inteligência artificial. A gente vê isso acontecendo com o Elon Musk, que, volto a reforçar, como falaram aqui no canal na live que eu comentei, é um gênio e tal, mas ser um gênio não faz de você, é uma boa pessoa, alguém ético, alguém moral, etc e tal. Aí aqui a gente começa a ver alguns traços ali que dão algum nível de preocupação. Outro ponto aqui do The Journal, Wall Street Journal, falando justamente do império de investimentos, que ele tem que é um pouco opaco e construído ali com uma quantidade considerável de conflitos de interesse. da Sam Altman's Opaque Investment Empire. Passando ao Dan Snow's History Hit, que é um que eu gosto bastante, eu indiquei algumas vezes aqui, descobri recentemente sobre episódios de história. Esse daqui fala de, ele chama de o grande soldado britânico, é a primeira parte de dois aqui, é Dan's History Heroes, Britain's Greatest Soldier. é basicamente, é um cara que, a história chega a ser engraçada, porque é um cara que simplesmente se joga em conflito e bababá e não sei o que, e ele vai basicamente perdendo partes do corpo enquanto ele vai vivendo, e ele é simplesmente imortal. Esse daqui é o imorrível, o imbrochável, ele deveria ganhar uma medalha lá da história do Bolsonaro, porque de fato, você vê a história dele, a segunda parte é mais do mesmo, você já está esperando, mas na primeira parte, você vê a quantidade de coisas, ele passa pelo pré-primeira guerra, a primeira guerra, entra na segunda guerra, pedaço da segunda guerra, e ele simplesmente se mete em várias batalhas ali bem relevantes, entra enxerado, toma tiro, perde o olho, por aí vai, e é impressionante, o cara simplesmente keeps going. É imparável o cara. Então, assim, é uma história que é engraçada de ouvir, interessante de ouvir, especialmente porque ele fala com bastante, ele é bem espirituoso quando falando sobre a própria desgraça, então, assim, é bem interessante ouvir, porque ele escreveu um memoário, ele escreveu uma autobiografia, eventualmente, num momento da vida dele, antes de morrer, e aquilo ali, justamente, eles fazem com a leitura conjunta da biografia dele. Unexplainable, falando do mito, do alfa, tá? Não do mito Bolsonaro, do mito, o mito, o termo, tá? Basicamente dizendo ali, né, conta que a história do criador do livro, que deu origem ali à questão do lobo alfa, certo? Que deu toda essa origem de, ah, o alfa que domina, e blá blá blá, essa cultura toda, comentando aí, essa cultura toda de ter que dominar, e blá blá blá, e mostrando que essa questão, dentro dos Timberwolves, dos lobos lá, que eles foram, que foram pesquisados pelo cara ali que deu origem a isso, é um mito, que existe a questão do alfa, do macho alfa, em vários animais, mas que a ideia do macho alfa é completamente diferente, a bem-sucedida do que se imagina aí, entre os bros, a galera que acha que é... que o lacetominar, e esse é o macho mais tóxico, certo? Então aqui, levanta ali várias questões, e quebra vários mitos, eu achei bem interessante, é impressionante, o macho alfa que dá mais certo, em geral, é o que é mais compreensivo, empático e cuida da matilha, e o percentual é gigantesco, não lembro agora qual é o percentual, mas o percentual de macho alfa, pelo menos ali estudados entre chimpanzés, por exemplo, que é aquele que é mais agressivo e domina na força e tal, o percentual que chega à velhice é muito pequeno, porque eventualmente a tribo se imputece, se irrita, desculpa a palavra, se irrita, e mata eles, certo? Então assim, a história como um todo é bem engraçada, é engraçada pra quem tem um senso de humor um pouco mais negro, e por último aqui a gente tem o Search Engine, falando de um, novamente, os temas aqui eu pego que são os mais aleatórios possíveis, mas é impressionante, pra fechar aqui, falando de um clube na Alemanha chamado Bergen, que é uma boate virtualmente impossível de entrar, o Elon Musk tentou entrar uma vez, eles vetaram, não deixaram ele entrar, e aí ele saiu falando que ele é que recusou a balada e tal, mas o ponto do Elon Musk, essa parte só foi engraçada na história, mas basicamente ali contando a questão cultural que gerou isso, e eles passam por todo, é um aprofundamento ali do desenvolvimento, e essa é a parte que é importante, do desenvolvimento da cultura noturna em Berlim, como aquilo ali chegou, que tem uma origem lá da Segunda Guerra, da motivação da parte leste-oeste da Alemanha, de Berlim na Segunda Guerra, e como aquilo ali desenvolveu o cenário de música eletrônica que tem hoje lá, e aí toda essa reconstrução mostrando ali a questão do motivo do clube ser tão exclusivo, e por aí vai, mas assim, é um argumento que vale a pena ouvir, eu achei super interessante, e vai ter uma segunda parte na semana que vem, eu tô ansiosíssimo pra ouvir, quem quiser ouvir e conversar comigo antes de ser publicada, a segunda parte que deve ser na próxima sexta-feira, eu tô super aberto pra discutir aqui, porque é muito, muito, muito interessante. Tá, galera, valeu por hoje, é só, a gente fica, eu não sei se eu fingi a voz ou não fingi a voz aqui durante a coisa, eu acabei me perdendo ali no pensamento, é possível que eu não tenha imitado o misterioso aí, o personagem misterioso que eu imito, de qualquer forma, precisando de mim, tô sempre no Insta, arroba investi com sim, só ele lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas tô sempre latindo dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar, bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo, nos vemos amanhã nas análises, e amanhã vai ter mais um na lata, a gente tá ainda testando o formato, tá indo, vamos ver o que acontece, mas teremos na lata novamente, onde vocês podem ali no Insta, me fazer perguntas a hora que eu postar ali o promptzinho, tá, e o promptzinho de quem é a voz que eu imito, tá lá, tudo que vier de engraçado escrito ali, eu vou com certeza postar pra galera da risada. Valeu galera, beijão! Beijão!